É tudo o nosso, é tudo o nosso É tudo o nosso, é tudo o nosso No nosso Instagram, arroba Segue a gente no Instagram, quem quiser ajudar o canal Com o Pix Está aí na tela Vou deixar um pouquinho maior para vocês ajudarem Nosso trabalho, se assim vocês Poderem e desejar E achar que a gente merece A gente agradece de coração Passado aí 48 horas do repá Repá muito ruim Pelo lado do clube do Ema Tecnicamente falando E muito bom pelo resultado, 0x0 Se o resultado do futebol fosse justo Teremos perdido a partida Graças a Deus, futebol não é justo Falando do nosso lado Agora, e do que aconteceu domingo O empate saiu com gosto de vitória Para o fenômeno azul Falando do fenômeno azul Festa belíssima no Mangueirão E teremos mais Aí pelos spoilers que a gente vê na internet Mais mosaicos E outras oportunidades O clube do Ema voltou Se representou E Fiquei sabendo de bastidores Que houve uma reunião com o Catalar A Penin Tonhão Staff Insatisfeita pela produtividade do time no Clássico Não é pelo resultado Mas sim pela produtividade Teve conversa Teve reunião sim Não sei o que rolou Não sei se eu vou ficar sabendo também Que coisa interna Mas me passaram dentro do Remo Que houve sim essa reunião A porta Fechada Para pedir explicação para o treinador O porquê Da baixa produtividade do time Está certo É o que nós falamos nos vídeos De ontem No pós-jogo também E que a gente vai continuar batendo na mesma tecla Porque eu estou preocupado com o futuro do Clube do Remo Não é agora Tuna Deu quinta-feira Outro jogo depois Não é isso Paraense é muito fraco O problema é quando o Remo pegar um time de qualidade igual Ao Paissandu Ou até superior Que possa ter na série C E eu falo e repito Essa novela aí meus amigos Que eu já vi Já estou cansado de ver E não precisa Não precisa ter bola de cristal É muito fácil de saber o que vai acontecer Dificilmente dá errado Ah então eu estou muito preocupado Não é sair demitindo como eu falei Mas chamar Pô Catala Tu não vai mudar isso aí Tu já tem quase 60 dias trabalhando na frente do Remo O Remo não evoluiu nada Ah é o terceiro jogo Pessoal Tem que haver problema Não é uma consistência O Remo nem consistência tem A saca do Remo é dando bicuda O Marcelo Ranjal não consegue sair jogando com a bola Para um volante Para um zagueiro Para um lateral Porque não tem esquema tático Quem estava no Mangueirão Observou a desorganização do Remo Contra o Castanhal E ontem muito mais Contra o Paissandu Volante Só um Que é o Daniel Indo buscar a bola Lá no ataque do Remo Nas cobranças deslaterais Meio campo E as pontas indo para o meio campo Não existe isso Entendeu? Falta de entrosamento do time O time fez pré-temporada O time fez dois jogos Treino Não serviu para nada A não ser a questão Acho que física Mas taticamente Não serviu para nada É o que a gente vê Ninguém me falou Ninguém comentou Eu vi Eu vejo Eu faço a leitura Da partida Dos jogos Não houve evolução Nenhuma do Remo E esse papo furado De terceira partida Quarta partida É outra coisa Que é só balela É igual a balela Que diz Ah o jogador não veio para Belém Porque é o Campeonato Paraense Aí o Remo Contratou jogadores de série B De série A Para disputar o Paraense Em detrimento de um Campeonato Paulista Carioca Gaúcho É balela Para enganar o torcedor Essa questão do jogador Já não engano mais Essa questão de treinador Vim para cá e dizer Ah o terceiro jogo Já consegue enganar Alguns torcedores A gente sabe A gente sabe que não dá Para querer tudo Do time Em um terceiro jogo Mas não dá Para ter uma consistência Não dá Para ter o time Minimamente entrosado Não dá Para ter um esquema Tático Variações táticas O Remo não tem Variação nenhuma De jogo É o 4-4-1 Aliás 4-1-4-1 Enferrujado Onde o meio campo Um abre para a esquerda Outra para a direita E fica um buraco No meio O vice A esquerda da série B Tem que vir Buscar a bola no meio O Camilo Camisa 10 De um time Que foi quinto Colocado na série B Tem que estar correndo Para marcar todo mundo A gente sabe Que no futebol moderno Os jogadores Têm que marcar Tem Mas da forma Que o Remo marca Desorganizado Destrambelhado Dentro de campo O Remo é uma bagunça Dentro de campo Quando você pega Times inferiores Times emergentes Do interior Você consegue Jogar uma máscara Né E enganar Algumas coisas Mas quando você Pega um time Do seu nível Ou superior Ou parecida Você vai se amarrar Você vai correr errado Você vai tirar A técnica Que o jogador teu tem Para sobrepor A questão física E vai atrapalhar Né O Remo Em bola parada O Remo não tem jogado Ensayada Pessoal Em bola parada O Remo não tem jogado Ensayada O Remo teve Umas 6 ou 7 oportunidades Que eu contei De colocar a bola Na área do Paissandu E só conseguiu Por duas vezes E foram dois escanteios Num dele quase O Ítalo fez o gol Jogadas de intermediário De falta O Remo não consegue Jogar a bola Na área Com organização Sabe Coisa que o Paissandu Consegue fazer Isso se chama treino Precisa treinar muito Pessoal Só repetir Repetir Enquanto o Helio dos Anjos Passou Menos dias Estudando o Remo Porque teve menos tempo O Remo teve mais tempo Para estudar o Paissandu Ele não estudou Acho que o Catala Ficou jogando Free Fire Beryfield FIFA Alguma coisa Ele estava fazendo Menos estudar o Paissandu O Catala Não estudou o Paissandu Em nenhum momento O Paissandu Estacionou o carro Fechou a casinha Saiu de boa E conseguiu Prender as principais Jogadas do Remo Que hoje são muito Fáceis de prender O Remo é pinso Do lado esquerdo Com o Examporan E o Raimard O Paissandu fez isso Nós falamos isso No pré-jogo O Remo não descendei de bola Então toda primeira E segunda bola O Remo perdia no campo É de agradecer a Deus De nós não termos perdidos Eu reparo Já falei isso aqui Nos outros momentos Sabe Então Realmente É complicada Essa situação do Remo Ela é preocupante Para um Médio A longo prazo E a gente Como gosta De sempre estar fazendo Uma análise futurística Lá na frente A gente já consegue Observar isso Então eu me preocupo Bastante com essa situação Do Clube do Remo Quinta-feira Nós iremos fazer O pré-jogo Às 18h45 O jogo é 20h No Baenão O ingresso sendo vendido A 40 reais Quem puder ir no Baenão Vai lá prestigiar O time azulino A gente está fora Dessa partida Mas iremos ficar aqui No pré-jogo Às 18h45 É o horário que dá Para mim começar Chega do compromisso E A gente vai fazer O pré-jogo Às 19h30 Sai A escalação oficial E a gente já vai saber Se ele Aprendeu alguma coisa Do esporro Que ele deve ter levado Do Tonhão E do Do Papelinho Não adianta Só trocar as peças É um ponta Por outro ponta É um meio Por outro meio Não Você tem que mudar A sua formatação Tática Variada Dentro da partida O Remo vai levar sufoco Dentro do Baenão Com o Dedé e companhia Esperamos que não E que o Remo Vença a partida Não vencer por vencer Como foi contra o Castanel Mas vença E apresente o futebol No mínimo Nota 7 Como ele deu Para o Remo No repaque O Remo não merecia Nota 3 Ele teve a cara de pau De dar nota 7 Para o Remo Ai, mas eu mais gosto De enganar o torcedor do Remo Mas eu estou aqui Para não deixar isso acontecer Ontem eu falei um pouquinho Do Matheus Anjos Novo contratado Do Clube do Remo Meio campo Porém eu falei Breve Poucas coisas Porque A gente tem que desejar Feliz aniversário Colocar a nossa homenagem Ao Clube do Remo Que completou 119 anos ontem E agora a gente vai falar Um pouquinho mais Até porque a gente foi Atrás de informações Com o torcedor do ABC O torcedor do ABC Diz que ele é muito bom de bola Porém que ele joga um jogo Vamos supor Ele joga na quinta Na sexta ele vai para o DM Faz ali um relacionamento Sábado e domingo Quase não treina E volta Vai jogar na outra quarta-feira Não é que ele se bata muito É que ele tem esse problema De viver no DM Tipo um cansaço muscular Ou algum problema Ele vai chegar no Remo O DM azulino Que é competente Vai ter que fazer alguns exames Para saber realmente O que está acontecendo com o jogador Que outra equipe Não conseguiu observar Eu fui acompanhar alguns vídeos Dei na internet Até porque eu não gosto De ver muitos vídeos Porque normalmente Coloca os melhores momentos Mas ele é um cara Que vai mais pelo lado esquerdo É um cara de meio campo Que vem sim Para jogar ao lado do Camilo Ou para jogar no lugar do Camilo Assim quando for preciso Ou para ser titular E o Camilo ser bom Isso aí eu não decido É o treinador que decide Mas apenas uma característica De como o jogador joga É realmente um meio campo Que joga mais pelo lado esquerdo É o que acontece hoje O Camilo cai um pouco mais Na verdade o Camilo cai mais Pelo lado direito E o Pavani Pelo lado esquerdo Então ali ele teria que inverter Se jogasse ele o Camilo O Camilo Ficaria mais pelo lado esquerdo E o Matheus Ange Pelo direito Eu espero que isso não aconteça Porque eu não quero Que joguem só os dois Porque será a mesma coisa Da que o Camilo e o Pavani Não vai adiantar nada E o treinador vai queimar O jogador assim como Ele já queimou o Ronald Que já não é lá Seja Coca-Cola Assim como ele já queimou Já o Aderson Entendeu? E está queimando Outros jogadores aí Com esse esquema Queime e casa Tá? Então Selo todo nacional Da Estel Tem Para a competição Correndo para disputar Que é a Série C Copa Verde e Paraense Você é um jogador Que estava na Série B Ah, foi rebaixado Isso é relativo Tá? Mas foi titular na equipe Disputou 33 34 partidas Se eu não me enganar Não me enganei aqui Pesquisei Mas acho que 34 partidas É sim um jogador Que vem Para Dar mais qualidade No elenco do Remo E pode ser titular Por que não? Porque nós não iremos disputar Grandes campeonatos Mas Se não tiver uma boa tática A gente vai ficar no meio do caminho Mais uma vez Chorando leite da arma Vai ganhar o meu selo Tudo não tem nada deles Espero que não fique Muito tempo no DM E que o Nasper Do Clube do Remo Resolva a situação De uma vez por todas Nem que ele fique Duas, três semanas Se recondicionando Para quando voltar Voltar de vez O jogador estava treinando Não está batido Tem esse probleminha dele Que eu não sei Sou médico Mas a gente pesquisou E ficou sabendo disso aí Então ganha sim Meu selo Tudo no nosso andadeiro Sem problema nenhum A gente dá o selo Para o jogador Matheus Anjos Que vem para agregar O time azulino A decida não pode esperar Que vai ser um craque Vai descer em partida E essas coisas Não É um jogador que vem para cá Para Dar mais qualidade Como eu já falo Tel Muita gente me perguntando Quem tu traria Para técnico do Remo Pessoal Eu traria o Eduardo Batista Para ontem Ah vai pedir 150 160 mil Paga Porque isso não é gasto Isso é investimento Ah Tel E tua escalação Qual seria Pessoal Eu jogaria no 4-4-2 Base Dois volantes Dois meio campo Meu time seria Sem titubear Marcelo Rangel Vidal Diego Bispo Ou Junilso Está na hora de testar O Diego Bispo Junilso Não sei se vai ser testado Porque é Junilso paraense Se fosse Junilso paraíba Você estava com a camisa Titulada do Remo Então repetindo Marcelo Rangel Vidal Diego Bispo Ou Junilso Eu colocaria o Junilso Lidia Raimar Na cabeça de área Eu iria com Renato Daniel Ou Renato E Paulinho No meio campo Pavane E Camilo Lá na frente É Chaporan E o Ícaro Era isso Ítalo É isso Não tem segredo Saiu um lateral Fica um volante O outro sobe mais um pouco Saiu o lateral do outro lado O volante fica mais um pouco O outro do outro lado sai Pavane Vai ter dois para marcar Atrás dele Então Tiraria a carga Do Pavane Ter que marcar Por ele Pelo Camilo Pelo Daniel Simples Catalar Simples Tão fácil como Um mais um é dois Camilo Marcaria um pouco menos Marcaria Porém menos Por zona Não correndo Gão louco Ítalo Na área Recebendo bola Para fazer gol Como foi no Sampaio O cara foi vice-artilheiro Desaprendeu Tem o Rukubaca no remo Não existe isso Porque aqui os caras Querem inventar moda Entendeu? O É Chaporan No lado direito No lado esquerdo Invertendo Quando o Raimar subir Ele fica do lado direito Quando o Vidal subir Ele vai mais Para o lado esquerdo Aí o Remo Passaria a ter Três também Atacantes Um lateral Virando ponta O É Chaporan Do lado E o Ítalo Mais na área Centralizado Não é difícil Catalar Treine isso aí Pelo amor de Deus 4-1-4-1 Não vai levar o Remo A lugar nenhum Nós pegarmos O Paissandu de novo Tu vai ser engolido Pelo Hélio dos Anjos O Hélio dos Anjos É mais treinado Do que tu Entendeu? Se tu pegar Uma Amazona Numa Copa Verde O Remo vai dançar O Vila Nova O Remo vai dançar Não é pelo time Eu já vejo gente dizer Que o time do Remo Não presta Não é isso O time do Remo É bom O time do Remo Não é ruim A gente que conhece Futebol A gente vê isso Só que os jogadores Do Remo Vão cair Em descrebilidade Com o torcedor Porque o torcedor Às vezes não consegue Enxergar isso Mas esse erro Vem todinho do Catalá É culpa única Exclusiva dele O Toninho Tá dando condições De ele trabalhar Os salários Estão em dias O Bainão Bonito Pronto Fez pré-temporada Deram tudo o que ele queria E ele não conseguiu Dar nada Pro Remo Remo não tem padrão Nenhum Então na quinta-feira A gente vai saber Se houve uma mudança Ou não Ele tá realizando O treino hoje Realiza amanhã O apronto Pro time concentrar E mora ver quinta Quando sair a escalação A gente vai colocar na tela Se ele mudar só os jogadores E a tática foi a mesma Espere que o Remo Possa até ganhar Esperem aí Que o Remo Pode até ganhar Agora Vai ser cheiro do jogo Com o Castanhal Tá Valeu galera Te tornar membro Te tornar sócio Te inscreve no canal Chegou em 15 mil inscritos A gente vai sortear Mais alguma coisa Pra vocês O Dr. João Já falou pra mim ontem Sorteamos na sexta-feira 100 reais E o ingresso Por repá Colocamos na tela Tudo bonitinho Entregamos o prêmio Demos o Pix Ao vivo Mostramos o comprovante Credibilidade Nosso fundo aqui A gente tirou Já tava feio Mesmo que estragado Não tá Um fundo tão legal Mas acredito Que hoje Já mandei fazer a arte Hoje Estará pronto Então no vídeo Hoje à noite Vocês já vão ver Uma arte diferente Aqui muito bonita Por sinal Depois eu vou pintar Esse lado azul Vou pintar esse lado azul Azul marinho Se der Vou mandar fazer Um espudo do remo E a arte vai ficar Aqui atrás Nesse papel de parede Que tá aqui atrás Na minha parede Pra ficar um negócio Mais visível E legal Pra vocês Bem bonito Valeu galera Tudo nosso nada deles Theo Souza Um abraço Até a noite Fui